E aí o Andrés falou que ainda vai ter que, que não vai precisar me pagar mais não, não precisa me pagar nada não, Andrés, fica tranquilo. Até porque você tem a Dete pra pagar, a Marina pra pagar, o seu filho pra pagar, até porque você nunca me pagou absolutamente nada. Agora, quando a gente saía na noite, ia na zona, ia nas coisas, até você pagava, como eu pagava pra você. A única coisa que você me pagou, Andrés, foi o título do Corinthians há 15 anos, mil reais. Eu deixei pra falar hoje, você que me deu o título do Corinthians, e eu que te coloquei no Corinthians, porque ninguém sabia quem era você. Você era André do Rio. Agora, se você quiser falar mais coisas, a gente vai no juiz, a gente vai no promotor, a gente vai no cartório, você me processa e eu te processo. Aí a gente estoura o vaso sanitário. Então é melhor todo mundo ficar quieto, falar de bola, pra não ter problema a mais, nem pra mim, nem pra você. Do frango do Cássio, eu não quero, a gente vai mostrar dentro, pois. E da falha do Thiago Volpi, é um absurdo. E da falha do Everton, é brincadeira os goleiros, né? É brincadeira os goleiros, tudo mão de maionese no final de semana. Mão de alface, diga-se de passagem. Bom, vocês não falam, aqui eu falo sim. E comigo não tem conversa. Pode ser ídolo, pode ser dono do não sei o quê, pode ser amigo do dono da band, pode ser são paulino, pode ser corintiano, pode mandar carta de refúgio. Não tô nem aí, meu irmão. Comigo não tem esquema, velho. Se abriu a Praia Grande, se abriu todas as praias do Rio de Janeiro, em todo lugar, deixa os caras assistir jogo no estádio. Se virou essa zona, essa várzea, deixa todo mundo então. Bota tudo pra... Ué, não vai ter show? Mas como é que pode tudo isso aí? Mas como eu não tenho que falar disso, quem que é o Datero, o Jornal da Band? Já falei. Cara, deixa eu te falar uma coisa, o que que ele fez domingo? Esse lance, esse ele faz o gol, ele acaba com o jogo, ele ganha o jogo, ele escorregou. Ele caiu pra trás. Nem pra frente. Ele caiu pra trás, aí os caras acham que não pode meter o cacete nele. Não pode é o caramba, Xará. Você ganha 700 pontos por mês, eu tô aqui pra fazer isso. É o fim do mundo ou não? Esse gol valeu. Esse gol valeu. E essa imagem oficial? É, é imagem oficial. Olha lá o Bruno Henrique. A linha, desculpa o Veloso, a linha tá em cima dele. Não tá nem parado com a área. Deixa eu botar aqui, assim ficou melhor. Aí os flamenguistas agora aí, porque a Cícil vai, tá nem... Bairrista. Não gosta do Flamengo, eu gosto do Zico. Eu gosto do Zico. É que eu gosto do Adilho. E por sinal, eu nunca peguei um centavo de dinheiro do Corinthians. Eu não! Do Corinthians, não. Me perdoe. Mas do Corinthians, nem um centavo. Nem um centavo. Eu não queria fazer. E a Nike fez com que eu fizesse. E do banco BMG que eu fiz, foram 25 mil reais que eu ganhei. Sabe quem me pagou? O banco. Não foi o Corinthians. Eu ganhei 25 mil reais do banco BMG. E quem me pagou foi o banco, não foi o Corinthians. Tá claro? E o Corinthians. E o Corinthians. E o Corinthians. Legenda Adriana Zanotto